Afinal de contas, é verdade ou mentira que as mulheres, na hora de comprar um sutiã, se preocupam com a estética e não com a saúde? Com a saúde, principalmente, né? Conforto e depois com a estética, porque o que é mais importante é a saúde. Nos dois, eu acho que os dois é principal, né? Porque não adianta eu comprar um sutiã que eu vou gostar, você não vai ser confortável, você não vai se sentir bem com ele. Mais com a estética do que com a saúde. E quantos sentidores nas costas? Ainda não tive problema com sutiã assim nas costas, mas é melhor prevenir, né? Uma pesquisa norte-americana revelou que 85% das mulheres nos Estados Unidos usam modelo ou tamanho errado de sutiã. No Brasil, este índice é de 80%. A pesquisa ouviu 3.500 mulheres. Nesta loja, encontramos modelos e tamanhos para todo e qualquer tipo de mulher. Mas a gerente da loja, Elida Alves, garante. O conhecimento na hora de comprar é importante. A mulher que procura mais pela saúde do que pela estética, o que ela te pede? Normalmente, ela pede um modelo nesse estilo aqui, que visa somente o conforto mesmo, que ele é mais confortável aqui na alça, que ele não vai pesar, mesmo se ela tiver o busto um pouco mais avantajado. Então, assim, ela não está preocupada com a estética, somente com a saúde mesmo, é um modelo mais confortável. Então, basicamente, é nesse estilo aqui. E a mulher que tem os seios pequenos e quer apresentar volume? Ela vai procurar, normalmente, esse que a gente chama de bolha, que é esse enchimento que tem aqui dentro, esse modelinho puxape, que fecha na frente, que automaticamente ele dá volume e levanta. Então, esse que é o modelo mais procurado. Existem mulheres que têm volume nos seios, mas eles não são juntos, são distantes. E que produto oferecer? Ela vai procurar esse modelo aqui, ele não tem bolha por dentro, não tem o enchimento, porém ele fecha na frente, porque automaticamente vai juntar os seios dela. E aquela que teve muitos filhos, a amamentou, tem volume, mas os seios estão caídos. Aí, normalmente, é um que dá mais sustentação, tá vendo? Dá mais conforto, ele junta tudo no lugar certinho, nada de levantar, que dá mais conforto tanto na lateral, tá vendo? Fora do seio também. É basicamente nesse estilo aqui. Mas não basta escolher o modelo e tamanho ideal. Leandro é médico ortopedista. Ele afirma que muitas mulheres na idade avançada apresentam problemas na coluna, por terem ignorado pequenas recomendações que fazem sim a diferença. A coluna, com o tempo, ela tende a se adaptar. Se o sutiã não for adequado, ela não vai conseguir adequar a sua musculatura e as dores vão vir no futuro.